O que é a moeda rara? O que é a moeda rara? O que é a moeda rara? Bem, acho que você pode usufruir de minhas surpresas agora. Tem um joguinho pra você jogar no meu computador. Você tem que fazer 5 mil pontos pela chance de ganhar uma moeda rara. O que é a moeda rara? O que é a moeda rara? Na verdade, nem a Harry era a Harry no tempo que ela fez esse jogo. Ela tem outro nome, né? Ultimate Played Game. E é um jogo pro computador antigo. Eu não vou ensinar, né? Desistir de ensinar. A gente vai só jogar. Tem que fazer 5 mil pontos. E vamos. Vamos embora. Vamos dar pequenas dicas de jetpack, olha lá. Ih! O joguinho antigo é um clássico. Já começa a morrer no meu, né? Vamos, outra lá. O objetivo do jogo é você montar essa novinha. Ou melhor, o objetivo do jogo. Agora que tem, a gente juntar 5 mil pontos e pegar a moeda rara que ela vai aparecer no jogo, né? Pra apontar, o que eu faço é o seguinte. Eu fico pegando tesouro e gasolina. O tesouro é esses itens que fica chovendo aí. Eu gosto de ficar sempre no meio. A gasolina deixou pra ficar ali daquele outro lado, velho. Olha o pirim. Você pode fazer isso. Você vai pra esse daqui. Você pode reportar de um lado da tela pra outro. Isso aqui eu acho meio perigoso, porque eu mostro pra ela aparecer na sua, cara. De repente... Que aí, gasozinho aí. Já foi dormir, já. Tesouro. Isso, meu garoto. Segura a bala infinita. Segura o botão de tiro aí. É igual que eu tô fazendo esse seguro B, né? A bala é de graça, você é ojo. O que vier na frente, então, o tiro... Tipo, farmar ponto com o monstro não é muito bom, porque ele deu meio pouquinho ponto. É 25, 50. A nave tá com a gasolina cheia. Dá pra ir pra próxima fase. E a gente vai. A gente vai, porque você ganhou uma vida extra. Aê. 4 mil já, pô. Quando tiver 5 mil, a moeda rara vai cair no céu. E você pega ela. Você tem que pegar ela aqui. Eu creio que não te dá uma moeda lá fora, só porque você fez o 5 mil, não. Você tem que pegar ela no jogo. Olha lá, cara, daquela gasolina. Eita. Lá. 5 mil, pronto. Agora eu tenho a chance dela descer. Não aparece de repente. Aí, ela. A moeda rara é essa daí. Cercou de monstro, eu peguei sem ver. Eu acho que eu peguei, né? Eu atirei na bicha, o monstro pegou. Olha lá, peguei não. Aí, agora eu peguei, tá vendo? Ele teleportou, explodiu ela. Pronto, agora que tem a moeda rara, você pode falhar a qualquer momento. Vou só passar da outra fase pra não desistir. Mas é na... Não vou perder tempo, não. Na verdade, deixa eu morrer logo. Não vou perder tempo, porque tem coisa mais difícil ainda pra fazer agora. Mas a moeda rara é a gente já tem. Perder. O meu pontão tá de bom tamanho. Pega a rara latina aí. Aí, ó. Moeda rara obtida. De primeira tentativa, mas que bom. Mas o quê? Você pegou a minha moeda rara? É impossível. Você deve ter trapaceado. O Crank, cara, como é que tu mora com o jogo aí, não aprendeu a jogar? Bora. Bora dar um rosto nesse desgraçado que fica fazendo muda com sua cara. E ele diz ali que você agora, se quiser jogar, tem que ser só por diversão, né? Aí eu digo, pô, a gente já pegou a moeda rara, e o que é que a gente quer aqui? A gente não quer... A gente não quer nada. Aí ele dá aquele diálogo dele normal, de... Vai ter da outra poção só na próxima fase, porque a gente já pegou tudo nessa, né? E pronto, a gente pegou a moeda rara, mas que delícia. Vou mostrar pra vocês essa coça linda. No total aí, total. Aqui. E chora mesmo lá, um de um. A gente pegou. Espero que vocês tenham aprendido a pegar, porque eu soei pra pegar que eu não sabia o que era nada no tempo que eu joguei da primeira vez. Uma porta aqui que tranca consigo de uma moeda que você não viu em lugar nenhum, não é uma coisa muito legal pra uma criança, não, cara. O cara se desgraça mesmo. Mas agora é o seguinte, a gente vai atrás de... Tá faltando uma banana por DK, né? E tá todo mundo com o máximo. A gente já viu na outra parte do vídeo, na outra parte da campanha, simbora. Pra poder liberar... A gente vai pro arqueiro do DK agora. E pra poder liberar, a gente ferrou esse minigame aqui, não foi? Você vai lá pra cima e bota uma alavanca. Eu também esqueci de onde é. É subindo ali, né? É subindo aqui, sim. A gente vai ter que jogar o Donkey Kong clássico. Esse aqui é a parte de jogar outros jogos. É por isso que é meio difícil, né? Você tá jogando Donkey Kong 64 e te pedem pra jogar outra coisa. É meio complicado. Você sai de um jogo 3D para um jogo clássico. O Donkey Kong é esta delícia. A alavanca tá aí. O arcade é esse aí. E o objetivo é simples. É simples nada. O objetivo é zerar Donkey Kong. É tipo... O Donkey Kong não tem final. É verdade, o Donkey Kong não tem final. Você derrubando o Donkey Kong é meio que conta como final, né? Então bora lá. O objetivo é você derrotar o Donkey Kong no Donkey Kong 64. Jogando como Donkey Kong. Puder a cabeça. Agora é mais fácil dizer do que fazer, né? Esses jogos clássicos. Olha lá, de 81 Donkey Kong. Para qualquer um, meu. Vamos lá. Você não tem vida. Tá vendo como é canalha o negócio? Você não tem direito a nada. Você não tem... Você tem uma tentativa e acabou. Você tem que ir do começo ao fim. Aí você vai ganhar uma banana. Ainda não é a moeda, né? E a gente tá atrás da moeda... Tem uma moeda aqui também. A moeda do Nintendo. Olha lá o DK. Com o alto você consegue chegar. Quero que muito alto, seu desgraçador. Vou dar uma dica bem massa aqui. Você pula do barril que o Donkey Kong jogar. A dica é jogar o jogo. Você vai o mais rápido possível. Quanto mais tempo você ficar na fase... Eu tento não pontuar. Quanto mais tempo você passa na fase, mais chance você tem de morrer aqui, né? Se você quiser ir atrás de pontuação, você até não... É porque você também ganha. Ponto bônus de velocidade. Acaba pontuando de uma maneira ou de outra. Olha lá. Fase 2. São 4 fases, né? Esse fogo desgraçado deixou pra vir pela direita agora. Eu gosto de vir pela direita porque o movimento não é grande, mas o movimento na direita aí. Acaba já agindo. Vamos montar aqui. Faz tranquilo pra cá. Aí vai, vai. Vamos abrir aqui. É só esperar pra cá, tá tranquilo agora. Chegando aqui, já passa. Isso, meu garoto. Segunda parte. Concluído. Ele sempre leva a Pauline ali, não é a pista, né? E o Mario também não era Mario. Era tempo que ele era o Jumpman. O senhor pulo. O senhor pulo, como que é o nome do Jumpman? Essa aqui é a fase mais desgraçada que tem, cara. Essa mola. Ela faz o que quer. Você acha que a inteligência artificial do jogo hoje em dia é a moderna? É porque você não viu essas bolas aqui. E antigamente fazia o que queria da vida. Se ela quiser sair daí e roubar um cara, ela vai. Sempre que eu saí padrão pra essa bicha, eu nunca entendi, velho. Eu não vou dar carro, né? Ela sai daquela sala. Vamos ficar aqui o resto da vida, pelo jeito, né? Eu gosto de ficar nessa segunda da espera no fogo ali. Se ele estiver descendo ou subindo, pô. Ele tá descendo aí, eu pego isso aqui. Lá vem um desgraçado. Eu pulo bem rápido. Cuidado pra não sair esmagadado ali em cima que você ficar. O baixo falhou agora quase, hein? Eu vim aqui pra baixo. Lá vem o fogo. Se o fogo vier, você vai pra cima. Se ele ficar aqui pra cima, você aproveita pra pular. Vamos sair também aqui por baixo. Vamos dar um pulo muito grande aí, que o Mário morre do próprio tubo. O pulo do cara... Era as origens do Mário. O pulo dele é assassino aqui, ele não aguentava pular, morria. Pera, vamos passar. Vamos pra próxima, espero uma passar. Eita, não é tempo, cara. É o bônus. O negócio me agonia, né? Espero mais uma passar. Ah, mas eu tô passando aqui. Nossa, velho. Deixa eu ver o garoto. Acabou o tempo. Droga, velho. Não é bom, não é realmente tempo. Droga, eu tenho... Mas bora lá. Aqui, rapidão. Primeira tentativa. E o ruim é que isso aqui é só pra moeda. É só pra banana do DK. Tá faltando uma banana. Quando você vencer esse joguinho aqui, você vai... Você vai ganhar uma banana. Pera lá, mais uma tentativa aqui. Às vezes eu ia me apressar. Tava focando no comentário. Deixa eu botar olhos de tigre aqui. Focar no jogo e conseguir. Ele é muito simples. Aquela terceira fase é a mais difícil. A da Molo, onde é aquela fase? E sem vida nenhuma, né? E sem vida nenhuma. Os caras não facilitaram. Se eles tivessem dado um continue. Por duas vidinhas. No arquinho de clássico, você bota uma ficha e não ganha duas vidas. O que fizeram foi deixar o jogo mais difícil, né? Isso tudo por uma banana de ouro. O que fizeram foi deixar o jogo mais difícil, né? A ideia é que os caras só estão tirando o seu dinheiro. Tá com um joguinho corrotado aí, hein, desgraçado? Subiu o garoto do morro. Porra, aí. Olha, olha. Olha, deixa as roupas e as bolsas e os negócios. Ela tudo joga, cara. Esse fogo ali, cara. Arranja uma moradia para o senhor. O que ele tá fazendo aí? Quando o clima ia lá. Olha aí, meu irmão. Ele tá na escada que usa, desgraçado. Ei, eu vi isso aí, hein? Ele tá voando. No. Cortas matam. Cuidado lá, meu. O fogo, mas... Aqui é tranquilo. Aê, moleque. O fogo desgraçado, cara. Quebrando a lei aí, ali. Tá flutuando. Se é mais difícil, bora focar. Tomei tonto aqui. Eu tomei o café errado. Não é desculpa, não. Eu tomei... O zureta. Esse café com... Com gosto de cachorro. Tá me deixando tonto agora. Vamos azar, meu dia sem café dele. Que eu disse que ia parar de tomar café. Fala, meu senhor. E o fogo vai ficar aí. Vai-te embora, desgraçado. Por que os fogos estão hoje, cara? Eu não sou tão... Posso ir por alguma entidade. Uma bola tão mais previsível que o fogo. É isso aí, meu garoto. Agora lá em cima é o mais perigoso que tem. Você tem que esperar uma desviada e uma... Aí sobe. Isso quase não dá, cara. Sempre tem que ser quase perfeito. Aí com 10 mil pontos, você ganha a vida. Então, dá pra dar um vacilo aqui, mas... Pô, cara. O objetivo aqui é fechar esses quatro pregos. Pregos. Eu chamo de pregos. Eu faço o possível desses quatro pregos. E derrubar o Donkey Kong. E a gente consegue a banana, pelo menos. Boa. Esse lado aqui que tá seco. Eles ficam mexendo ali pro outro lado. Eu cortei a marreta aqui. Eu não uso a marreta muito, não. Mas quando você pega a marreta, você... Você meio que fica indestrutível. Se juntar muito fogo, você desgraça ele na marreta. Vem cá, vê se vocês são valentos. O bichinho aqui. Outra dois preguinhos só. Juntou tudo no último, cara. No... 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 Percado. Só falta um prego, cara. Vai. Isso, meu garoto. Pronto. Donkey Kong desgraçado. Esse é o Crank, né? Tipo, ele é o Donkey Kong, mas eu... No Donkey Kong novo, esse é o Crank de antigamente que fica, pelo menos do senhor, cara. É isso aí. Pronto. A gente conseguiu zerar o DK e a gente vai ganhar a nossa recompensa agora. End. Cadê o Skokks? Ele fica observando que dá banana quando vê a pontuação. Ah, não. Aparece da parede. Era pra sair do fliperama, né? E pronto. A gente se encontra com todas as banana do DK pra essa fase. Essa fase tá completa. E vai aparecer o Skokks aí com o seu desafio desgraçado. Agora que vocês... Então, que tal ganhar um prêmio único? Completando de novo. Por apenas duas moedinhas você pode jogar, tá? É duas moedas do DK. Você usa as moedas... Essas moedas de... Aquelas moedas que você pega no jogo pra comprar coisa. Você gasta duas moedas pra tentar de novo. Mas é só uma vez, né? É o seguinte aí. E pra poder pegar a outra moeda rara do jogo que fica aqui... Se você gosta de pular o diálogo do Skokks como eu... Que ele fica enchendo o saco, né? Que também antigamente não entendia. Você vai ficar totalmente perdido. Perguntando onde é que tá essa moeda da Nintendo, né? Eu me lasquei pra poder pegar essa bicha, velho. De primeiro... Tava aqui num fliperama, perdido. Numa fase. Que você já tem que ter... Que você já completou uma vez, né? Quem sabe isso é meio complicado. Mas tem que jogar Donkey Kong pela segunda vez. Dessa vez, é mais difícil ainda. É o loop do jogo, né? Olha lá, ele levando a moeda. A gente tem que ir pegar essa moeda. Mas o negócio vai ser meio complicado. A moeda de Nintendo. O jogo tá na dificuldade do loop do, né? Que é como se você tivesse... Continua do zeramento onde a gente parou. Donkey Kong agora tá com vontade, olha lá. Já ia acertando o Myro de primeira. Oxe, ele tá dando um lag no jogo clássico. É pra lascar. O jogo 3D rodando aí 100%. Ei! Não, por quê? É porra de mar na tela, é? Isso vai atrapalhar o timing de coisa, cara. Eu quero ir pulando aqui. Olha, tá vendo? Deixa eu botar a culpa no lag. Mas por que que tá travando, cara? Algum efeito de emulador? Será da... A moeda do Myki se destaca? E agora? Tá gravando aqui. Deixa eu tentar mais uma vez. O clássico que eu tava pegando. Quando eu tava fazendo live, eu tava pegando de boa, né? Eu peguei a moeda em live. Deu esses problemas. Qualquer coisa eu vou ter que cortar o vídeo. Mas aí fica esquisito, né? Eu não quero jogar com lag, mas... Eu entendi. O que é que eu posso tirar aqui? A única coisa que eu tenho ligado é o meu emulador e o programa de gravar, cara. Computador. Na jútima. Mas é tipo o mesmo jogo, só que o mais difícil agora. Você faz as mesmas quatro fases. Aqui o Donkey Kong tá com aquela vontade de ferro de pegar. Agora tá pegando de boa. Ó. Dá a chance aí. Você faz as quatro fases no lugar da Pauline tem a moeda. Quando for na quarta vez que você derrubar o Donkey Kong, você pega a moeda. A moeda ninteira. Bem fácil de dizer, né? Agora chegando na fase da mola, você vai ver o tamanho da bagaceira. Já é difícil, normal. A bicha... A bicha só falta vinha armada. Só falta vinha armada. Corta. Por que eu vi o seu... A direita pra mim sempre é de boa, cara. Hoje tá lá. Tá dois fogos. Corta. Já me serve, cara, aqui. Dá pra esquerda então, hein? Mas o cara é teimoso. Tô voltando aqui. Olha só a desgraça que a fase, tá, cara? Se em cima falhar, eu morro, mano. Aí. Vamos cibar de fogo, meu garotinho. Sai daí. Isso. Aí. Para aqui, dá de boa. Sai daí, Donkey Kong. O que é que você quer, meu amigo? Também não é jeito de andar, não. Segunda. Pronto. A terceira é a mais cachorra. A gente passar daqui. O 10 mil pontos eu já peguei, né? Pronto. Pegou 10 mil pontos. Já tem pelo menos mais uma chance. A gente passar daqui. Tá ali? Pega aí, ó. Pega aí. Pega aí, a bola tomando aquele jeitinho. Mas o que eu vou desse pulo é. Ah, velho, aqui em cima, cê tá vendo? Estino tomou uma molada na cara. Não vou arriscar não, o fogo já vinha ali com a vontade dessa. Aquele pulo aí me mergulhou. Também tem tempo, hein, meu garoto? Tanta coisa bonita no cara, velho. Essa bola fazendo barulho, hein? Isso aqui. O trauma do cara. Ô, foguinho, meu bruxo. Vamos ficar nesse namorar aqui. Eu subo e você sobe, eu desço e você desce. Olha aqui, que babaca. Pelo menos vai atrás da minha aí, beleza. Fogo no rabo do Mairo. No! Adios. Era a primeira mola. A primeira aí passa. Eu tô tava com pressa demais, sabe? É por causa desse fogo, ele fica bem aí, ó. Ele vai acabar com o meu tempo aí. Às vezes ele fica assim. Nossa, agora vai apertar. Desviar dessa mola nessa velocidade 2 aí. Agora foi. O cima falhou. O cima falhou ali, cara. Não acredito, bicho. Que droga. Eu vou fazer o seguinte. Vai ser muita tentativa aqui. Eu vou dar uma pequena pausa no vídeo. É que quando eu pegar a moeda, eu dou um retorno. Mas vai ser a mesma coisa. Senão o vídeo vai ficar imenso. E eu só tentando, e tentando, e tentando. Eu quero dar mais uma tentativa. A gente já tem 20 minutos. A gente já tem uma moeda, uma banana. Já tá de boa. Eu vou dar uma pausa. Aí vai aparecer aí quando eu tiver conseguido a moeda. Pra, né? Dar uma diminuir do negócio. Porque o negócio é meio complicado. O ponto já, cavalheiros? Ih! O ponto, eu acho que ele se pausou. Eu acho que ele se pausou. Eu não sei usar esse programa ainda, cara. Já tô lutando um pouquinho de tempo com ele. Mas é o seguinte. Eu parei naquela parte. Demorei mais do que eu gostaria, né? De admitir que eu demorei. Mas é o seguinte. A gente tá faltando dois preguinhas. A moeda tá bem ali. A terceira fase já me tirou uma vida. E é uma tentativa aqui. Tomara que dê certo. Eu quero mostrar pelo menos pegando a moeda. Mas eu tô meio que... Pausar não foi uma boa ideia. Pra voltar aqui o negócio. Mas falta dois pregos. Tem dois sobres do lado do Donkey Kong. Pra que corra até a marrita aqui. Deixa eu voltar o jogo. Olha só que sacana. Vem cá. Vem cá. Seu desgraçado. Vem cá, você não era valente? Ah, pra coração disso. Matando os bichos que estão pra cá, tá de boa agora. Pronto. Só faltou um preguinho. Vai. Vai. Para. Para com a marrita. Isso, meu garoto. Só faltou um. Isso. Olha lá. A moedinha conquistada. É mais difícil conquistar a moeda do que a Pauline. Mas pegamos a moeda de cá. Deu trabalho. Isso aqui não é muito fácil, não. Qual é o segundo loop do jogo? Vou sorrar esse cor aí. É que não foi tanta tentativa, não. Quatro? Que maior. É porque tem vida. Eu fico achando que o game over é coisa. Eu fico achando que o game over é coisa. Mas não foi tanta realmente, não. Mas é vida. Eu tinha perdido duas vidas, eu acho. Olá, cavalheiros. A gente pegou a moeda 64 também. A moeda 64. A moeda Nintendo. Olha lá. Moeda nenhuma. A moeda Nintendo. Coisa que eu deixava pra fazer no final da campanha. Porque, né? Tô até suado aqui. Mas a gente pegou a moeda hardware. A moeda Nintendo. A banana que faltava pro DK. Essa fase está oficialmente seca. Só falta o chefe dela. Só falta aquele trauma. A gente vai justamente pra cá. Que a porta é bem conveniente do lado do flipper, né, mano? A gente vai desgraçar. Bora lá. Eu falei, né? O primeiro e o segundo chefe. Eles são de boa. Você chega e joga três barril dos caras, se desgraça. Esse cara, não. Esse cara aqui, ele... Podia ser o último. O cara... Mas é só chegar e jogar barril. Puzir. Puxa, hein? Puxa, hein? Ah, são duzentas. Duzentas pra abrir, né? A falta de gente tem quinhentas. Mas a gente secou. Não faltou nem banana nessa fase. Pense não. Puxa, suave. Vamos com a Tyne. Que a Tyne aqui vai enfrentar ele. A apresenta banana já deu. Tomara que esteja gravando, hein? Depois daquela pausa ali. Porque... Isso aqui é complicado. E tomara que eu me dê de bem nesse chefe, não. Pô, cara. Que torino. Que torino. Ah, o barulhinho é da Tyne brincando com a laranja, né? A música, vou dizer por que eu tenho o trauma desse chefe, era criança quando eu cheguei aqui, sozinho jogando de madrugada sem poder, é o chefe dando medo. O chefe é uma tartaruguinha, o outro é um bizorinho, fica vendo o satã aqui, gente. Isso, é um painel brilhante? Qual que é o clipe do macujaco sobre o miriguinho? Ô moleque besta, hein? Reject. Enfrentou o brinquedo que deu certo e que não deu certo também, se liga no... Satã na caixa que vem aí. É o Mad Jack, eu esqueci o nome desse bicho. Mas ele... Ele não é você, você tem o que seus oito anos de idade tá jogando e vê esse cão, sozinho de madrugada, faltando um olho. E ele é muito difícil de matar, cara. Você já tem que começar a se mexer, ele já vem atrás de sua bunda. Ai! Se tem a versão beta de Donkey Kong, cara, esse cara parecia que era bicho de filme de terror. Aqui já não é bonito, hein? Na versão beta ele era um palhaço faltando metade da cara, tipo aquele burro... Aquelas coisas ali, que esteja de metal black, velho. Uma coisa horrível. O cara ainda bem que, né, diminuíram, mas ainda tá... É o Matujante, pronto, como é que a gente mata ele? Ele parou num painel branco e apareceu um botão pra apertar no... Droga. Como é que a gente ensina assim, sabe? Mas é o seguinte, ele vai ficar pulando atrás de você até o ponto que ele para e tenta soltar a bola de fogo, né? Droga! No painel que ele parar, é o painel que você tem que pisar em cima, dependendo do botão, né? Tipo, eu ia apertar um botão no painel branco pra poder dar um choque nele. Assim, você fica fugindo. Usando aquela poção de voo que a gente comprou já nessa fase. Ele parou num azul. Agora cadê? Botão azul. Botão azul tá aqui, você pula e dá aquela rabada. E eu errei. Aê, deu certo. Ele toma um choque. Agora não é tipo os outros chefes, que é três vezes e tá pronto, né? Ele vai ficando mais rápido. Ele vai inventando apelação aí. E chama... Deixa eu fazer piada, bicho, tudo aqui. Vai ter concentração. Esse cara é chato. Ele vai apelar de toda forma. Um pulo de dificuldade muito grande, cara. Do segundo chef que morreu e deu uma porrada pra um desgraçado desse. Painel branco. O painel branco. O botão azul é o vi. Cadê o branco? Como é que ele colocou o azul? Olha ali no que tá. Como é que ele colocou o azul ali, o branco lá? Ele colocou não, hein? Ele foi o chef na mira, hein? Ele tá apelando hoje. Foi só porque eu me dei de bem das moedas. Ele vai desgraçar o meu vídeo. Vai ser cinco tentativas no chef. Vem cá, seu miserável. Não é venha cá. É eu que tenho que fugir. Ô batrinha. Você fica nesse ângulo aqui. É tão bom que você vê de onde vem o botão, ó. O que você não vê tá atrás de você. Aí você pula pra trás. É bom ficar nas borras. Olha aí, vamo lá. Ju, ele parou no azul. A gente tá vindo a arena toda, pronto. Vai tá bem pra cá, o azul. Ele tá com a mira hoje, hein? Eu tava com aquela mira boa pra acertar balão. Ele tá com a mesma mira pra me acertar com essa bola de fogo. Mas não vai ser simples assim. É a terceira. Terceiro hito, você fica achando que vai ser o último, né? Bora ver se vai ser o maior. Que vai virar a sua pesadinha mais fossa. Boa, ele tá aí. O azul não tá mais acendendo o painel pra gente saber, ó. Tá vendo a covardia nova que ele arranjou? Não tá acendendo e ainda me derrubou. Que desgraçado, cara. Não vai mais acender pra ficar destacado agora. Tem que ser na... Mas que desgraçado. E não se preocupe não que piora. A gente deu dois choques nele já, né? Dois ou três. A minha estatalidade de ficar na borda aqui. O azul tá lá no outro lado da fase. Com a mira que ele tá hoje, meu irmão. Ai, eu sou um fino. Não tem que ver com essa mira boa toda aí, né? Pronto, agora você já era essa diversão. Já era nada. O terceiro, o quarto laser. O segundo, o terceiro. A terceira pra você achar que ia matar, né? Mas olha lá. Tá vivo. A gente vai pela borda. E a velocidade que ele tá agora. O dobro de velocidade. Boa tarde, man. Só olhar aqui depois de ter conseguido as moedas. Pelo menos que ele tá de novo. Olha o branco. O branco tá ali. Não me acerte não, seu cachorro. Ah, não se preocupe não. Ele tem ataque novo. Ele tem um laser. De destruição rabal. Tome. A gente, esperando uma bola de fogo desgraçado, solta o Kamehameha bem na minha fuça. E agora, mais uma apelação. O dobro de velocidade, invisível, soltando o laser. É o candidato a... A último chefe, hein? Make a roll, último chefe. Por que você não pegou o lugar dele? Seu desgraçado! Sem ver, ele tá no dão da velocidade. Dá pra saber onde ele tá, por causa do que ele... O carro do painel que acende. E daí dá essa luzinha também, né? Que desgraçado que ele tá muito rápido. Para, miserável. Azul. Branco. Ele tá no branco, né? Parou no branco, sim. Branco, branco, branco. Aqui tem... Aqui tem o branco. Era pra lá. Pra lá e lá. Dá pra ver o olho do bicho. Aqui! Vai! Dá pra ver o olho dele também. Não é preciso que ele não morra dessa. Aí, aí... Falta o chão. Desgraçado. Mas que miserável, hein? Tchau, tchau. Vai! Tá meio do que tá, hein? Vai pro inferno, miserável! Saiu do inferno e ele volta. Cavalheiros, eu não acredito que a gente conseguiu. Uma jornada longa e dura. Mas a gente conseguiu secar uma das fases mais... Mais lindas. Mas é mais difícil. Essa moeda não é coisa fácil de fazer, não. Esse chefe não é coisa fácil de desgraçar, não. E a gente fez num vídeo. A chave linda que a gente vai pegar com a Tiny. Eu vou lá colocar, né? Aí o próximo vídeo a gente começa no famoso pororoca. Vamos lá. Mas eu até suei aqui. E aí, ó... Você que tá atrás de fase 16, você bota o meu pitão 64 aí. O negócio é emocionante e você... Vamos sair da fase, que é a fase... A completa. Ó, vá. 66 bananas. Tem umas coisinhas pra fazer aqui também, né? Na saída. Bora fazer aqui rapidão. Pra mais progresso aí, né? A gente não tem esse poder de porrada. Porradão do chão. Aqui, como foi que a gente... A porrada primata a gente não tinha. Não dá pra abrir só ali na entrada. Pega mais o upgrade dela da ilha. Quando tá do lado de fora do mapa, né? A ilha não é fase. Bom, de cada Kong tem coisa aqui também. Cada Kong na ilha tem 5 bananas. Tem até coisa a mais. Essa é a fada, hein? Esse é até o botão. A fada, doido. Não é comigo, não. A fada não pegou, cara. Pô, tá do lado. Cadê essa abelha? Me desgraçar aqui na bola? Pera, foi ela. Essa dá pra ver bem direitinho, hein? Essas fotos aqui, né? É pra capturar, não é pra ver. Porque se for pra ver, não dá. A gente arranjou mais uma fada. Arranjou a blueprint da Tiny também. Bora. Vamos lá, deixar a chave para o Key Lambsy. Teleporte 4, olha que delícia. Vai lá pro outro lado da ilha. Você pode também optar por se jogar lá de cima. Mostra o tamanho da queda. A gente tava bem ali. Pode optar a se jogar. E um... Virgem. O Virgem teleporta em um contra o Shad 4. Vamos entregar a chave ao Key Lambsy. A fase já tá aberta, porque ele abriu a fase de uma vez, não foi? Ele abriu as duas. Mas, às vezes, dá um erro. Gosto de vir colocar a chave aqui, porque ele faz a dancinha de comemoração dele. O KDA do 3 caiu, do terceiro chave. Mas ele não comemora mais do que esse. Só diz, mas a fase tá aberta. É que se a gente tivesse voltado com duas chaves, tinha acontecido o seguinte ali. Ele ia fazer a dança da 4 e o KDA do 4 ia cair. Mas o 3 não. Aí eu gosto de vir deixar o 3 aqui. Mas vamos lá. Vamos lá pra onde? A gente não vai alugar nenhum cavalheiros. A gente... Já sei qual é aquela fase. A gente vai pra maldita pororoca. A fase miserável. É a fase de água do jogo. E eu vejo vocês lá. Muito obrigado por ter assistido Jogando com o Mendigo. E até lá. E... E eu vejo vocês lá. 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 Obrigado.